Nosso trabalho é sobre o filo nemértia, mais conhecido como nemertinos. São animais marinhos, terrestres ou de água doce. São vermes não segmentados e com simetria bilateral. São tripoblásticos e celomados. Eles estão classificados dentro do reino animalia e o subreino eometasoa. E esse filo é dividido em dois casos principais. O paleonemértia e o neonemértia, que é subdividido em pilha diófora e oplonemértia. Existem cerca de 1.300 espécies de nemertinos descritos e reconhecidos. E eles podem chegar a mais de 30 metros. Esses animais possuem a cavidade celômica verdadeira, mas eles apresentam um corpo relativamente sólido. E por isso, sob perspectiva funcional, eles são considerados celomados. Eles têm um sistema circulatório e isso ofereceu uma solução para o dilema superfície-volume. Porque eles não têm mais uma capacidade restrita de transporte interno. Então, eles podem ter o corpo mais robusto e maior comparado aos pateumintos, que precisam ter o corpo mais achatado. Eles possuem trato digestivo completo e, até certo ponto, apresentam regiões especializadas. E, como eles não precisam depender da difusão para o transporte, eles ficam com o mesenquima livre para o desenvolvimento de outras estruturas. A parede corporal é formada por epiderme, derme, camadas musculares bem desenvolvidas e também o mesenquima, uma matriz gelatinosa com células livres, fibras e músculos. Estes organismos podem ser classificados pelas pisturas da sua derme. Na primeira imagem, os heteronemertinos, derme densamente fibrosa e espessa. Na segunda imagem, os paleonemertinos, derme extremamente fina ou apenas uma camada semelhante a um gel. E, na terceira imagem, mostra células epidérmicas. Um exemplo destas são glândulares e sensoriais. Esses animais deslizam com o movimento ciliar, com a ajuda do muco secretado pelas glândulas cefálicas, que auxiliam no deslizamento. Espécies cavadoras não utilizam cílios para a locomoção, e sim o peristaltismo muscular, podendo ser capaz de realizar um nado rudimentar para fugir do seu predador. Além disso, apresenta um suporte que é fornecido pelos músculos e outros tecidos do corpo, e pelas qualidades hidrostáticas do mesenquima. Alguns utilizam da proboste para o escape rápido. Essas duas imagens mostram a organização dos músculos, cordões nervosos e outros órgãos que influenciam diretamente na sustentação e locomoção deste animal. A maior parte desses organismos é composto de predadores ativos. Alguns são saprófagos, outros se alimentam de matéria vegetal. O rastreio de presas pode ser por longa distância ou por contato direto. A localização e avaliação da aceitabilidade do alimento quase certamente são respostas quimiotáticas. Durante a predação, eles usam um órgão chamado de proboste, de que é invertida e enrolada ao redor da vítima. Após isso, a presa é puxada até a boca por retração e manipulação desse órgão para ser ingerida. A presa não é apenas imobilizada. Ela pode ser dominada e morta através de toxinas injetadas por meio de estiletes presentes em nemetinos com proboste de armada. Já na saprofagia, geralmente não há o envolvimento da proboste. O verme simplesmente ingere o alimento por ação muscular da parede corporal e do trato digestivo anterior. O aparato da proboste, citado anteriormente, é um tubo alongado que, através da contração dos músculos ao redor da rincocele, que resulta no aumento da pressão hidrostática dessa região, causa a inversão desse órgão. Nesse momento que ela se encontra invertida, passa a se mover com seus músculos. Ela pode estar associada ao trato digestivo anterior ou se abrir por um poro independente. Além disso, ela pode ser especializada e portar estiletes, que são estruturas com formato de garro. Nesses organismos, existem os sacos de estiletes, que são armazenados até que seja necessário fazer a reposição, que é a cada predação ou conforme o seu crescimento. Este animal apresenta o trato digestivo completo com o ânus. O composto alimentar dentro do corpo deste indivíduo realiza um movimento unidirecional, começando pela boca, passando para o trato digestivo anterior, que compreende a cavidade oral, esôfago curto e o estômago. Posteriormente, passando para o intestino, trato digestivo curto e posterior, com a terminação no ânus. Todo o tubo digestivo é ciliado. A digestão, inicialmente, é extracelular, sendo concluída dentro das células fagocitárias, o menzequima. As deméstias possuem um sistema circulatório fechado, com vasos e espaços revestidos. Algumas espécies possuem hemoglobina, e esse pigmento auxiliando no transporte e no armazenamento do oxigênio no sangue. O sangue também pode funcionar como um auxílio ao suporte do corpo, por meio da pressão hidrostática. As trocas gasosas normalmente acontecem através da superfície úmida do corpo, que geralmente é coberta por secreções morucosas. Nessa imagem, podemos observar alguns vasos sanguíneos, importantes para o sistema circulatório das nemértias. A excreção nas nemértias são principalmente realizadas pelos prótonofis buboflama, que estão diretamente ligados aos vasos sanguíneos. Com isso, as escórias hidrogenadas, os sais em excessos e outros produtos metabólicos sejam removidos do sangue. Isso explicaria novamente a importância do sistema circulatório para a superação do problema superfície-volume, porque um animal ativo como esse produz grandes quantidades de escórias metabólicas, e dependendo apenas da difusão simples, teria uma limitação no volume corporal. Os prótonofitos também desempenham um papel muito importante na osmoregulação. As nemértias de água doce precisam combater seu ambiente extremamente hipotônico. Já os terrestres vivem em habitats úmidos e sombreados para evitar problemas sérios de dessecação. Estes animais tendem a cobrir seus corpos com uma camada de mucosa para reduzir a perda de água. Já os organismos marítimos praticamente não enfrentam nenhum estresse osmótico, mas enfrentam os períodos de exposição ao ar e salinidades variadas. Para combater esses estresses osmóticos, seus corpos moles utilizam atributos comportamentais, assim permaneceram em áreas úmidas durante o período de maré baixa e buscando áreas que retenham água do mar. O sistema nervoso desses animais são mais elaborados do que seus antecessores. Eles apresentam quatro gânglios nervosos que rodeiam a rincocele anterior e ainda pode haver um cordão dorsal. Eles possuem órgãos cerebrais, sendo estes um par de canais ciliados associados ao cérebro e na presença de alimento parecem ativar os cílios, além de possuir a função associada à osmoregulação. Os nemertinos têm tanto a reprodução assexuada quanto assexuada. A assexuada é representada pela fragmentação. Muitos deles apresentam poderes de regeneração, então eles passam por diversas fissões transversais e eles formam os fragmentos. Os pequenos pedaços formam cistos, mucosos e um novo verme se regenera. E os pedaços maiores crescem e dão origem a novos animais sem a produção de um cisto. Na reprodução assexuada, a maioria é dióica. Eles têm uma fecundação externa e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Os espermatozoides e os óvulos são liberados ou no ambiente ou em cordões de latinosos. A larva ciliada é adulta e também tem a larva livre natante, que é planctotrófica e a mais comum é chamada de pilídio. Nessa imagem a gente pode ver algumas estruturas e o saco gonodal, onde está ocorrendo o desenvolvimento de alguns gametas. Nesse último slide a gente tem a primeira imagem representando cápsulas de ovos. A segunda imagem é uma forma de eclosão produzida por um desenvolvimento direto. Ela já apresenta ânus, trato digestivo e glândulas frontais. A última imagem é um desenvolvimento de uma larva pilídio. São cortes transversais na A e na B. A A mostra uma larva com órgão sensorial apical, mesoderme, epiderme, trato digestivo e boca. Já na B, está representando a invaginação da ectoderme, que vai formar um epitélio do adulto. A C é a larva mais desenvolvida e ela apresenta um juvenil formado dentro dela. Essa já é a larva ciliada. A C é a larva que se trata. A C é a larva que não cria. Obrigado.